Tá, mas vem cá. E as bandinhas nos vídeos, como é que é o negócio? Tu fala das bandinhas muito, né? Tu gosta de falar das bandinhas das bandinhas daqui do Rio Grande? É, o nosso bailão daqui, né, cara? Eu sou apaixonado, né, Guri? Por música, sempre gostei de música. Quais são os bailes daqui? Os bailões? É o JM? Cara, as bandas de baile, assim, tem as do passado, que são as clássicas, e tem as novas hoje, né? Fazendo sucesso, assim, mas assim, das clássicas, né? Terceira dimensão, na época do Flávio Dalsinho, os atuais, o Pino, Corpo e Alma, Vandeli Rodrigo. Isso tudo é de 30, 40 anos. 30, é, 30, e assim, ó, e essas bandas... E continuam funcionando. Estão funcionando com uma outra geração, outros músicos, né? E bota a gente. A galera vai renovando, né? Tem bandas com mais de 100 anos, atuais tem mais de 100 anos. E bota a gente. Bota a gente, cara. Bailão, hein? Tu vê, né? A galera vai dando... Chega o final de semana, o povo que trabalha, que quer buscar isso, vai pro bailão, né? Mas que tipo de música que é? É tu, 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 tu. Não. Tis, 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 aí tem os trompetes, né? Os trompetes que é... Por exemplo, Maria Tcha-Tcha-Tcha. E vai, cara. É só alegria. É tudo coisa assim, né, che? Eu me lembro daquela do... Essa é clássica, musical JTM. Ah, essa é clássica. Ah, mas essa é a que mais toca, né, chefe? Cara, passa geração, geração e quando toca... Isso, a música tem 50 anos, 40 anos... Essa aí, cara, assim, ó. Já tem uns 20 e poucos anos isso aí. E continua. Na época que eu era criança e gostava de dançar com a... Nós se reuníamos lá em casa, né, guri? Aí tinha uns bailão, quando nós fazíamos os bailão em casa mesmo, vinha as amiguinha. Aí eu era parceiro pra dançar com as amiguinha, né? Coladinho, dançando. Nem sabia dançar, só pra estar balançando o corpinho, tava ótimo já, né? Eu me lembro que eu vi um vídeo teu lá, o primeiro vídeo, falando das bandinhas, né, chefe? Mas era o estilo blog naquela época, né? Sim, de tu falava... Pra câmara, era isso? Era um quarto. Exatamente, começamos assim, é um quarto azul. E aí nós fazíamos... É um vlog que chamam, né? Contava história e metia uns trechos de vez em quando ali. A gente foi atualizando, foi modernizando. Foi assim que começou o Whindersson Nunes também, não? Não, acho que o Whindersson não, cara. Mas ele era num quarto, contando histórias, assim... Também, também, com vlog, é, com vlog. Vlog. Mas tu lembra disso aí? Lembro, lembro. E o que que tu, nesse vídeo, o que que tu mostrava? Que banda era? Cara, essas bandas, eu lembro que quando eu comecei a fazer assim, quando começou a dar certo, eu lembro que eu tava no quarto, liguei a câmera, e eu simplesmente liguei o primeiro vídeo que deu certo. Falei, ó, a partir de hoje eu vou falar de bandinhas, bailão. Então quem gosta, vem comigo, eu vou começar a contar a história aqui. E bailão, a galera começou a ouvir. Começou com bandinhas. Começou com as bandinhas, o bailão, né? Terceira Dimensão. Terceira Dimensão, os atuais, San Marino, Corpo e Alma, e tem muitas, né? E era melhor que o... Terceira Dimensão era melhor que o Guns N' Roses, sabe? É, é verdade. Isso aí é um dos meus vídeos, né? É, muito bom. Quis brincar com isso pra chamar um pouco de atenção, e a galera veio, cara. Até os próprios roqueiros, fãs da banda do Guns, né? Então tem razão, cara. Terceira Dimensão é demais mesmo. Tchau. 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 Tchau.